Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um Rotina do Trader, 9h02 da manhã, 9h02 da manhã, no dólar aqui ó, 1.500 reais, tá na continha, numa outra continha aqui, abriu aqui, já deu a compra, legal, e vamos continuando com Rotina do Trader. É isso aí pessoal, esse foi mais uma semana aí no Rotina do Trader, na sexta-feira aqui, agora aqui no nossa continha, né, meio dia e 28, 1.100 e poucos reais, peguei só um tradezinho de venda ali, de compra com 3 contratos, e deixei rolar lá, tá? Então esse é o tradezinho do dia, a gente já encerra o dia aí, tá? Se tiver mais alguma coisa mais tarde, pode ser que faça alguma coisa, mas provavelmente não, aí a gente encerra o dia sim, tá? Fechando a semana legal, tendo as nossas metas, que às vezes é aquilo lá que a gente fala sempre, às vezes você não precisa bater tua meta, você percebe o mercado, o mercado não tá muito legal, ou não tá fazendo aquelas coisas que você queria, que ele estivesse fazendo tudo certinho, bonitinho, você aproveita do mercado, pega o que dá dele e sai fora, ou, uma coisa que as pessoas não fazem normalmente é aceitar stops, né, aceita o stop, é normal o stop dentro de um gerenciamento, tá? Quando você tem um stop normal, tudo bem, você não pode ter stops, é, aquele stop exagerado, isso aí você não pode ter não, tem que ter um planejamento, né, fazer tudo certinho, pra não ter aquele stop exagerado, aquele stop equivocado. Aqui é o seguinte, ó, vou mostrar aqui pra vocês, os trades aqui da, do EAD, tá, os trades do EAD, foi isso aqui, ó, tá, só, a gente só teve mesmo aqui, ó, a gente marcou aqui um ponto de consolidação de gatilho, aqui, onde deu vendas, ele deu uma venda aqui, tá, ele deu uma venda aqui, tá, alvo, deu a compra de rompimento aqui, tá, poderia esperar um pouco aqui pra fazer a compra, né, esperar ele fazer esse teste, pra depois, é, buscar uma compra, certo, depois buscar essa compra, é, alvo, deu alvo definido e deu uma venda, tá, deu, já bateu o primeiro alvo do bad boy aqui, ó, tá, e depois, ele deu essa venda, tá, então, é, nessa venda aqui, quem quis segurar pra ele vir buscar nesse ponto, que poderia voltar aqui nesse ponto, não voltou, ele só veio até a, quase o movimento, não deu todo o movimento, a partir do momento que ele volta desse ponto aqui, é stop, tá, a gente dá stop, ou quem tem dificuldade, sempre o pessoal, a gente aborda muito iniciante, tudo, todas as pessoas que às vezes entram ali, ainda não estão entendendo, a gente tem stops definidos, então, ou stop no zero a zero, na entrada da venda, ou stop no, no, ou de segurança aqui, no rompimento, tá, por que que o stop tem que ficar certo aqui? pra você não correr o risco de andar tudo negativo, tá, a gente não anda negativo, a gente já corta o mal pela raiz e anda com ele, a partir daqui também a gente teve compras, né, a hora que ele testou aqui, faz a compra, vai com o preço, stop barato, tá, por que? Porque o preço tinha um risco dele vir aqui mesmo, não veio, não veio testar e seguiu a tendência de alta, tá, tá, bem legal aí, tá, mas eu fiz o trade no automático, eu fiz o trade simplesmente no automático, é, na continha, só fiz uma venda aqui e uma compra a partir desse ponto aqui e fui embora com o preço e acabou, bateu lá o alvo, aí eu fui ver, eu tinha dado esse resultado, tá, deixei, porque eu tava operando mais pesado hoje em outras contas, pra dar tempo de bater meta em todas as contas, tá, que é um dia muito, um dia muito, muito, demanda muita atenção hoje, né, então, se a gente não, não abordar e ter essa atenção, a gente não consegue manter nosso ritmo e nosso ritmo de ganhos, tá, e muita paciência, falo vários vídeos, eu falo dessa paciência, então a gente tem que ter muita paciência aí, pra guardar esse, esses movimentos aí, tá bom? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aqui, senão a gente vai finalizando o vídeo daqui a pouco aí pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, no dólar, aquela continha que a gente tava no começo, lá em dois minutos fez 1.500 reais, mas ela fez aqui um pouquinho mais de dinheiro, tá, 2.195, com 3 contratos, tá, e aí também já finalizou o dia nela aqui, tá, a gente já finaliza o dia nela, tá, o mercado ficou de lado ali, tem alvo aqui embaixo ainda, tá, mas o mercado tá bem, bem lento, bem calmo, é um mercado que não, se você tiver muita paciência, quiser entrar e esperar, é um mercado que dá o dinheirinho aí, dinheirinho não, dá o dinheiro até bom aí, mas pra arriscar pra ganhar, às vezes, por exemplo, numa conta dessa, arriscar pra você ganhar mais mil reais, mais dois mil reais, pra você esperar quase 3, 4 horas por causa disso aí, eu acho que eu, no meu caso, não acho interessante, tá, mas, e não acho interessante pro iniciante também, tá, quem faz day trade tem que ter muita atenção nisso aí, pra não virar estatística, né, pessoal, lembra sempre que o day trade é, tem as estatísticas aí do day trade, você tem que ser o cara que sai das estatísticas, né, pra, já que você quer ser um cara, ó, que performa legal, que ganha legal, você tem que procurar sintonizar e tudo que você precisa fazer pra virar esse cara que opera e tem resultados todos os dias, tá, vamos dar uma olhada em outra coisa, hein, vamos dar uma olhada no que tem de vinho lá, um pouquinho agora também na nossa rotina. E aí, pessoal, vamos ver o que a gente tem aqui na nossa adega, tem uns vinhos que eu gosto bastante aqui, que é o Catena, o V Catena, esse aqui é o vinho que eu gosto bastante, tem o bastante deles também aqui, esse vinho é um vinho bom, tá, pra gente, bastante deles aqui, esse vinho aqui é um vinho legal, tá, pra gente aproveitar o final de semana aí, tá, esse é o Angélica Zapata, tem altos vinhos bons aí, pra gente aproveitar, tá, é interessante, e eu mostro também na rotina, começar a mostrar na rotina, nosso dia a dia, a gente mostra o nosso dia a dia, porque isso aí faz parte da mudança também da sua, das suas ideias aí, da sua vida, tá, porque a pessoa não pode ter também o, aquele estigma de coisa ruim o tempo inteiro, só vou perder, só vou perder, vou, nunca vou tomar um vinho, nunca vou fazer isso. isso aí pessoal, e quando a gente se liberta desses estigmas negativos aí, a gente também começa a, a usufruir de coisas melhores nas nossas vidas, isso é importante, é importante na mudança da cabeça, do mindset, de tudo mais, é importante a gente alterar, esse nosso, nosso, nosso humor, nosso pensamento, é muito importante, tá, por isso que a gente fala sempre pra vocês isso, eu vou passar, o Kobe Bryant também falava isso aí, falava do vinho, né, ele começou a tomar vinho, mas ele antes não tomava vinho, mas vira rotina, tudo, tudo que é bom tem que virar rotina, pra todo mundo, tá, não só o ganho, mas o viver. E é isso aí pessoal, descubra, pra que que você quer o dinheiro, que que o dinheiro é importante pra você, pra você viver, as coisas que o dinheiro pode proporcionar, e, e por que que você tá fazendo isso no mercado, por que que você tá estudando, por que que você tá se dedicando tanto, e uma coisa é, é, é clara, por exemplo, hoje aqui com 3 mil reais, né, mil, só nessas contas, só o que eu tô mostrando, não dá pra, falar do que eu não mostro, eu vou falar do que eu tô mostrando aqui, só, e 3 mil reais, é, é pouco cara, pra você passar um, é, um tempo, não é pouco, tem gente mesmo que tem muito dinheiro, falar até pro cara que tem muito dinheiro, não é pouco cara, no mercado você tirar 3 mil reais, você que tem bastante dinheiro, imagina só, se você tirasse e parasse, fizesse uma grana dessa, e parasse todos os dias, você, você que é o cara que bota todo mundo na estatística errada, você que tem muito dinheiro, é principalmente você que bota todo mundo na estatística que o negócio não funciona, porque você faz de qualquer jeito, atrapalha o mercado, você fica jogando dinheiro fora, e joga de bastante, e é o cara que sempre vai atrapalhar o mercado, jogando dinheiro, que poderia estar sendo usado, pra você estar ganhando de pouco em pouco, crescendo gradativamente, e, e vivendo também disso aqui, não é porque você tem muito dinheiro também, que, você não pode ganhar mais, e de forma inteligente, tá pessoal, então é isso aí, tá, desejo a vocês aí, um excelente final de semana, tá, lembrando que o pouco, quem é fiel no pouco, tem bastante, tá, quem é fiel no pouco, tem bastante, por isso que a gente consegue ganhar bastante, porque a gente, sabe ganhar pouco, sabe dar valor no pouco, no muito, e, a coisa acontece sempre pra gente legal, tá, vai acontecer, porque a gente se respeita, e respeita todo, o nosso, o nosso planejamento, as nossas metas, e, sabe que esses três aqui, mais os cinco de ontem, mais os dez, mais os nove, mais os oito, mais os dois, mais os três, no final de um mês, dá muito dinheiro, tá bom pessoal, excelente final de semana pra vocês, se vocês quiserem estudar um pouco, é só entrar aí, www.shake13.com.br, se vocês quiserem material aí, entra no grupo, assistir os vídeos da playlist, que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo, é só se inscrever no canal, que daí você consegue assistir todos os vídeos da playlist, tá bom, vamos estudar, vamos pra cima, e, o que é possível é, mas tem que estudar primeiro, tá bom, é, essas, essa continha, é pra, eu faço ela, tá, eu entro mais ou menos nos pontos que eu passo pessoal no EAD, e, lógico, com tomadas de decisões, e tudo definido, alvo, sem ganância, e, às vezes, é, você precisa se comportar um pouquinho assim, pra fazer uma grana, tá, e às vezes é isso, que às vezes vocês, que estão entrando, ou que estão começando no mercado, precisa de um plano, precisa definir, precisa entender o mercado, então, vocês querem saber qual que é a entrada, qual que é isso, qual que é aquilo, e não entendem o que realmente é o mercado, vou fazer uma aula aí, pra vocês aí, tá, pra, revisar o que realmente vocês tem que esperar desse mercado aí, tá bom, vocês ouvem muita coisa e, ficam presos nas coisas que menos importam, valeu, é isso aí pessoal, um abraço, tamo junto, e até a próxima, deixa o like, compartilha, vamos crescer o canal, tamo junto, valeu. Tchau.